Carta aos Investigadores do Espiritismo Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito, mas não é tudo, na paz de nossa existência. Mormente, se já tiveste a nossa expressão de amor, coloca a fé sobretudo na tua vida interior. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. Muita pompa de palavras, muita terminologia, complicam muito no mundo a nossa filosofia. O grande cientificismo de alma pobre e presunçosa transforma os nossos princípios em confusão palavrosa. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como cristal. Tudo é simples, tudo é puro. Nessa fonte de harmonia, muita tese complicada é o que gera a fantasia. O método mais sublime de toda doutrinação é aquele que acende a luz do altar de teu coração. Ciência nunca faltou na marcha da humanidade, mas sempre minguou na terra o grande bem da humildade. Modernamente, a ciência tem seu magno esplendor. Tem-se tudo e o mundo marcha para a guerra e para a dor. Por vezes, no mar das lutas, a razão vai na maré. Se em seu roteiro de estudos não tem o farol da fé, não se deve desprezar os bens do racionalismo. Mas nunca ouvides a fé no labor do Espiritismo. Com teus pesos e medidas, tu podes hoje ser forte. Somente a fé, todavia, nos esclarece na morte. Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão.